Mato Grosso, Aragarças, Sul do Pará, o artigo 5º da Lei Maria da Penha define o que é violência doméstica. É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. É o que diz a lei. É um crime que atinge todas as classes sociais. Não tem essa, não tem cor, não tem credulidade, não tem poder aquisitivo, infelizmente. A gente está falando aqui que essas ocorrências, elas são recorrentes principalmente nos fins de semana, conforme a gente já havia antecipado aqui no sábado, no grande movimento feito pela OAB no Parque das Águas, pedindo paz e o fim da violência doméstica. Antônio Carlos Silva chega aqui, ó, na tela do BG. Os agentes de segurança já sabem, quando chega o fim de semana, tem uma ocorrência policial recorrente. E uma das instituições da área da segurança pública que sabe disso é a polícia militar. Nós vamos conversar agora com o primeiro sargento, o Aghton, que vai contar pra gente qual que é a sua ocorrência quando chega sábado ali, principalmente depois das quatro horas da tarde. O maior índice são ocorrências relacionadas ao consumo de bebida alcoólica, e geralmente no seio familiar. Principalmente as de violências domésticas, né? As violências cometidas por parentes, esposos contra esposa e também irmãos, de um modo geral. Geralmente causado após ingestão alcoólica por um longo período do dia. E tem assim uma característica principal? São assim, réus primários, é a primeira vez que ocorre, há uma certa reincidência? O que a gente percebe é a reincidência. Geralmente quando a gente atende uma ocorrência, os envolvidos já relatam que já houve histórico anterior, mesmo que não houve a interferência da polícia militar naquele momento, porque eles deixaram de comunicar o fato, conseguiram resolver, e quando torna corriqueiro, aí é o momento em que eles acham por bem acionar a polícia militar. Então existe uma ocorrência, sim, dessas ocorrências de final de semana, após a ingestão de bebida alcoólica. Sargento, os casos de violência doméstica, quando se tornam ocorrências policiais, é uma ocorrência complexa? Porque envolve não só um crime, mas também familiares, é isso? Eu diria que a percepção nossa de policial que atende essas ocorrências, é que é uma ocorrência realmente complexa, pela questão do envolvimento que tem emocional, psicológico, por trás disso. Por quê? Porque ali você vai atender uma ocorrência onde um esposo agrediu uma esposa, é um pai que agrediu a mãe na frente do filho, aí tem os avós, então tem toda uma questão familiar ali desestruturada. E aí a força policial entra nesse cenário desolador, é uma questão social complexa para a gente atender, porque até o uso da força moderada que a gente, às vezes, eventualmente é necessário fazer, a gente se sente incomodado de fazer isso na frente da esposa, na frente dos filhos, porque está ali o filho, está chorando, o filho está gritando. Então é complicado para a gente atender essas situações. Mas a Polícia Militar vai lá, de forma profissional, atende as partes separadamente e encaminha. Mas a gente sente muito por isso daí, por essa questão social, que a sociedade não consegue ainda absorver, o seio familiar. É possível trabalhar preventivamente contra a violência doméstica? Sim, sim, é possível. O Estado, através dos seus setores competentes, tem feito isso, através do setor da Maria da Penha, Polícia Militar e os outros órgãos também, mas também tem a questão da religiosidade, que as pessoas também precisam ter esse convívio religioso dentro de casa, eu também observo que o Estado poderia também ter uma visita social, dentro dos seus órgãos, ter uma visita social, talvez evitaria a reincidência. Isso é uma observação minha. Pós-ocorrência, pós-registro do BO? Isso, pós-registro do BO. Porque o que nós percebemos é que você atende uma ocorrência e tempos depois, num breve espaço de tempo, você está retornando ao mesmo local pelo mesmo motivo. A gente tenta entender por que essa pessoa passou por essa situação e continua permanecendo nela. A gente entende que existe um tripeque que sustenta um relacionamento abusivo, ou psicológico, ou emocional, ou financeiro, que faz com que a mulher acabe aceitando o convívio desse relacionamento abusivo. Obrigado pela entrevista. Com apoio técnico de Erasmo Carlos e imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.